No Nordeste Mineiro, equipes do Tiro de Guerra e brigadistas da APA Mucuri reforçam um trabalho de corte de árvores após a forte chuva em Teoflotone. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam a atividade na manhã de hoje, quarta-feira, e trazem os detalhes para a gente. Fantoni. Saulo Bernardo, um dos graves problemas da tempestade em Teoflotone na noite da última segunda-feira foi a questão de queda de árvores e árvores de grande porte em vários pontos da cidade e algumas, inclusive, com um grau de dificuldade para serem removidas. Vamos conversar com o secretário de meio ambiente, Lucas Ribeiro. Lucas, vocês estão com a equipe agora reforçada para fazer essa poda, corte de árvores? É verdade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desenvolveu um trabalho estratégico, enviando ofícios para algumas instituições que poderiam colaborar com as nossas equipes. Nós intensificamos essas equipes. Hoje são cinco equipes de corte e poda que fazem manutenção das árvores e estão fazendo a retirada de algumas árvores que caíram durante aqueles 20 minutos de tempestade aqui em Teoflotone, daquele vendaval e chuva de granizo. Essa equipe hoje está sendo composta pelos atiradores do tiro de guerra 04018, que prontamente nos atendeu, e também a APA, aquela reserva de conservação ambiental que fica em Ladainha e o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, nos possibilitou a integrar a nossa equipe com os brigadistas. Mesmo que em outra área, que eles combatem o fogo, mas eles têm experiências para trocar com a nossa equipe e ao mesmo tempo executar, que é essa poda e esse corte em áreas de risco. E é isso que está sendo feito, esse grande movimento. Só recapitulando, Fantoni, no início nós tivemos grandes dificuldades em frente à rodoviária e no ponto de integração da aviação pública dos coletivos aqui, nós tivemos a queda de uma árvore de grande porte que atingiu o coletivo, mas não feriu absolutamente ninguém. Foi preciso a gente fazer a desobstrução. Também nos fundos do terminal rodoviário, que impossibilitou a saída dos ônibus interestaduais e também na cidade, circunvizinhas. A Luiz Boale dos dois lados, que é a área central, e alguns pontos nas entradas dos bairros. De imediato, a gente teve que fazer essa força-tarefa. Agora nós estamos chegando nos bairros próximos aos educandários, principalmente, os PSFs e também aquelas casas de apoio aos nossos idosos, para estar fazendo todo o trabalho e assim levar tranquilidade a essa sensação de retorno, de recuperação da cidade e das nossas vias públicas. Agora Lucas, uma preocupação é o seguinte, essas árvores que foram cortadas, qual o plano de recomposição, de plantio? Uma vez que nós tivemos, é um histórico, isso aqui é um problema histórico de Teoflotone, que há árvores de porte inadequada, mas agora precisam ser adequados os plantios. Verdade, foram plantadas inadequadamente. Nós fizemos um levantamento, só na Luiz Boale nós temos cerca de 1.130 árvores, árvores de grande porte. Nós anunciamos essa redução de copa dessas árvores com poda drágica e fomos criticados, mas mesmo tendo o apoio técnico, nosso engenheiro florestal, engenheiro ambiental, naquela ocasião, um ou dois moradores no entorno, que são apaixonados, entusiastas com o meio ambiente, a gente entende, foram contra, hoje teria um desastre maior nas proximidades da Luiz Boale, se a gente não tivesse feito o trabalho preventivo. Mas eu acredito que a gente vai usar o seguinte critério, trabalhando junto com a CEMIG, o plantio não pode acontecer debaixo da rede elétrica. E também as espécies, elas não podem ser espécies grandes, para não trazer transtornos futuros. Então a gente já está estudando essas espécies, junto com os nossos engenheiros ambientais, engenheiros viveristas, que também estão nos ajudando na produção dessas mudas, no sistema prisional de Telflotone, utilizando a mão de obra prisional, para em breve arborizar a cidade, mas de forma organizada e de forma correta. Porque eu acredito que a natureza, estando presente na urbanização da cidade, mas de forma consciente, dá certo e as coisas funcionam. Agradeceu ao secretário Lucas Ribeiro pelas informações. Moçalo, então está aí o trabalho, agora o reforço mais acelerado, desse trabalho de corte, também poda de árvores, que trouxeram transtornos a Telflotone, na noite da última segunda-feira. Com as imagens de Victor Cui, Fantoni Pesso, para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni Pesso, obrigado, Victor Cui.